Nesse vídeo eu vou te dar três dicas, três passo a passo para recuperar a atenção de um homem que está se distanciando, que está mais distante. Então fica no vídeo porque eu sei que é uma coisa que acontece muito, uma situação que acontece muito. Muitas mulheres vêm lá no coaching e só estamos falando disso. Então para quem não me conhece, sou Florian, sou coaching em relacionamento. Aqui no Brasil eu vou te ajudar você, mulher de valor, com esse canal a ter uma vida amorosa, saudável, feliz e você vai aprender comigo a te ensinar a ter o controle da mente dos homens, a entender como que um homem funciona, porque todos os homens funcionam da mesma maneira e você vai se tornar inesquecível. Se você quer saber isso, se você quer saber mais sobre o curso que eu estou vendendo, se você quer entender também quais são as características dos homens durante o relacionamento, os ritmos diferentes do amor, porque eles têm ritmos diferentes de conquista que você... completamente diferentes, por isso que não funciona. Você tem que entender isso, você tem que entender também quais são as qualidades que você tem como mulher e como você vai poder usar. Tudo isso eu coloquei tudo dentro de um curso gratis, ele é gratis, tem um curso maravilhoso, muito completo, embaixo desse vídeo tem um link que se chama como entender os homens, como entrar na mente dos homens e você vai clicar, você vai se inscrever, você vai receber um curso gratis de 40 minutos que te explica todos os porquês que hoje é muito complicado em 2020, 2021, não sei quando você está vendo esse vídeo, de conquistar um homem, porque cada ano é mais difícil. Então, vamos lá. Quais são os três passos? Se um homem está se distanciando, é porque você está deixando. Por quê? Porque você já está mostrando que você está apaixonado ou você está muito disponível, então ele já te conquistou. Então, a técnica vai ser de recriar uma tensão dentro do relacionamento sem chegar a ter ciúmes. Como você vai fazer isso? Primeiro, você vai reorganizar a sua semana, o seu mês, porque vai durar três semanas. Você vai reorganizar suas semanas e você vai encher suas semanas de atividades que você não fazia. Você vai fazer um pulo de parabéns, fazer um curso de cozinha, você vai sair com amigas, amigas, amigos, amigas. Você vai ir ao cinema, você vai fazer mais compras, você vai visitar um museu, mas você vai fazer muitas coisas. Por quê? Eu quero que você tenha muitas coisas para contar para ele quando vocês vão se encontrar. Então, eu quero que você tenha a vida mais rica que você nunca tive. Se tem a oportunidade de viajar, viaja, se você queria fazer um curso, faz um curso. Tudo isso, você tem que elevar seu valor no mercado sexual. O que é isso? É um mercado sexual? É um mercado sexual e a valor que as pessoas dão aos outros com a vida que eles têm. Se eu tenho uma vida, todos os fins de semana, estou lá andando de jet ski, fazendo churrasco, e eu estou viajando no mundo inteiro, eu sou milionário, eu tenho um valor no mercado que é muito alto. Mas se eu sou bonito, se eu vou malar, essas coisas. A valor da pessoa, o da mulher, que não é uma verdade que os homens têm medo. O homem de valor não tem medo de mulheres sucessivas. Isso é uma mentira. O homem, moleque, sim, mas o homem de valor, não. Então, você vai aumentar seu valor no mercado. Então, você vai fazer isso. O que vai acontecer quando você está enchendo a sua semana de outras atividades? Acaba que você tem menos tempo para ele. Então, já a cabeça dele vai ser diferente, ele não vai entender. Mas ele podia falar, ele vai ter essa atitude de falar, sabe o quê? Eu não preciso dessa mulher. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a mudar a foto. Eu gosto de falar, de fazer um photoshooting, um ensaio fotográfico. E você vai postar fotos muito bonitas de você. Cuidado, não fotos sexy, não fotos sedutoras, mas fotos. Um ensaio bonito de você e tal. Troca, vai mudar a foto do seu perfil no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, se vocês estão usando o Face. E você vai mostrar que você tem uma vida muito mais rica. Ele fala, o homem, por que eu não faço parte dessa vida nova? Então, ele vai começar a te perguntar, o que você vai fazer para ele? Ele vai falar, olha, eu tenho muita vontade de te contar as coisas. Você não conta nada para o WhatsApp. Mas lá eu estou ocupado, eu vou entrar no curso, eu quero te ver, eu quero te ver. Você mostra para ele, você fala para ele o que você quer ver, mas você deixa ele organizar o encontro. E quando ele fala, vamos no seu encontro, você fala, olha, estou muito ocupado nesses dias. Me faz um encontro que eu não vou descansar, que eu vou gostar, eu gosto de estar com você. Faz uma coisa excepcional. Não precisa ser de dinheiro, mas uma coisa, andar para ir em um parque, fazer um piquenique. Faz uma coisa diferenciada, fala para ele de imaginar. Assim, você vai voltar a ser um desafio para ele. Ele vai voltar a imaginar você até colocar num pedestal. E é assim que funciona a mente de um homem. Um homem precisa colocar uma mulher num pedestal para se imaginar, estar com ele. Depois, quando você quer casar, é uma outra história. O homem vai querer saber se você vai ajudar ele na casa, se ele tem segurança, que você vai ser leal com ele. É outra coisa, mas no relacionamento, no começo do relacionamento, se ele está se afastando, é porque ele já te conquistou. Então, não tem mais desafio. Voltar a ser um desafio. Então, esses três passos. Enche a sua semana de coisas para fazer. Muda completamente suas redes sociais para que ele veja que você está muito feliz. E faz ele correr atrás de você para ter um encontro de qualidade. Coloque isso em prática que você vai ver que tem uma diferença enorme. Você vai ver toda a diferença. Te desejo muito sucesso. Vai lá embaixo ver esse vídeo. Porque se você acha isso poderoso, você nem imagina o tanto de coisas poderosas que você pode fazer quando você entende como funciona um homem. Então, vai lá ver esse vídeo gratis. Curte o vídeo. E se você quer me ajudar, me deixa um comentário. O YouTube ajuda os canais que tem muitos comentários. Me deixa um comentário aqui embaixo do vídeo. Te desejo muito, muita felicidade no amor. E te vejo para o próximo vídeo.